A Superintendência de Informática lançou este mês uma nova versão do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, o SIG RH. A atualização trouxe algumas novidades e você confere agora. No último dia 10, o SIG RH chegou a sua versão 4.27 e recebeu vários ajustes para melhorar a experiência dos usuários. Ele é muito mais do que um sistema, a gente costuma dizer que ele é de fato uma ferramenta de recursos humanos. Estamos disponibilizando a declaração de tempo de serviço, algumas modificações na geração da certidão de tempo de contribuição, também vamos colocar disponível. Nós temos também algumas alterações na parte de armazenamento de mapas de aposentadorias e relatórios de aposentadoria. Antes nós gerávamos esses documentos e eles ficavam fisicamente apenas no processo e hoje em dia a gente vai estar podendo armazenar eles também no sistema. Quem disponibilizou a nova versão foi a Superintendência de Informática, que também é a desenvolvedora de outros sistemas da UFRN, como o SIGA e o SIPAC. A SINF tem o papel de tentar informatizar todos os processos da UFRN. Então, no caso do SIG RH, a gente está ligado diretamente à Progesp. Então, a Progesp, ela demanda necessidade de novas melhorias no sistema, então a SIG tenta operacionalizar isso. Além da UFRN, os sistemas também são utilizados por mais de 30 instituições federais, entre elas universidades, institutos federais e órgãos da administração direta do governo. Além das melhorias nas funções que já existiam, a atualização trouxe ferramentas totalmente novas ao sistema. A gente deve estar lançando agora mais ou menos para setembro, é a questão da avaliação do desempenho dos nossos técnicos administrativos. Então, nós tínhamos uma ferramenta já no sistema, mas nós criamos uma ferramenta totalmente nova. Então, ela vem com uma roupagem diferente, foi aplicada uma gamificação, foi feito um projeto para a construção dessa ferramenta, junto com professores do Departamento de Artes, junto com profissionais de design da SINFU. Quem mais se beneficia com tudo isso são os servidores da universidade, que cada vez mais têm acesso a um número maior de serviços online. Todos os sistemas são muito importantes, principalmente hoje em dia, que a gente consegue resolver muitas coisas até em casa mesmo, fazer solicitação de férias, de afastamento. Isso com bastante comodidade, que a gente consegue resolver as coisas sem precisar enfrentar fila, sem precisar se deslocar. Tudo isso eu acho bem importante.